A cidade, inicialmente chamada de Maira Rú, tem sua origem numa aldeia indígena denominada Maira. Foi descoberta em 1705 por frades capuchinhos italianos que lideram o nome de São Sebastião de Maira Rú. Com uma cultura riquíssima e quase totalmente preservada, essa cidade atrai cada vez mais turistas de todas as partes do mundo. Chamada pela mídia de Polinésia baiana, devido a sua rara beleza e transparência de suas águas, Maraú possui belíssimas praias distribuídas entre seus vários povoados, além de dezenas de ilhas, caixueiras, manguezais e quilômetros de mata atlântica totalmente preservados. Seus povoados costeiros mais conhecidos são Barra Grande, Saquaíra, Taipus de Fora e Algodões. Recentemente, a península de Maraú começou a ser descoberta por baianos e turistas. Os moradores mais antigos contam que Maraú já foi visitada até pelo escritor e aviador, autor de O Pequeno Príncipe, que teria permanecido no povoado o tempo suficiente para ali manter uma residência. Do Mirante, na Cidade Alta, consegue-se uma bela vista do estuário de Maraú e da Cidade Baixa, podendo-se observar a ampla área de feira e as embarcações no Atracadouro. Uma feira livre movimenta a cidade aos sábados e a pesca é importante fonte de renda para a cidade. Não, 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 não.